Música É verdade que em primeiro lugar eu vim aqui pra Nova Aliança Pra dar qualidade de vida pro meu filho Depois porque eu gosto de cidade do interior Mas eu também vim aqui pra ficar com você Também, também Edu Tudo é também, eu não aguento mais também Você veio pra Nova Aliança pra dar uma vida pro seu filho E também pra ficar comigo Você ama o Lipe e também me ama Então prova isso O que? Que você me ama E como é que você quer que eu te prove isso? Nunca mais fala com a Clara Mas isso é um absurdo, Amelie Isso é capricho, isso é coisa de menina mimada Se você me ama de verdade, então faz o que eu tô pedindo Para de falar com a Clara Mesmo se isso fosse possível, eu não o faria Porque eu estaria assinando atestado de culpa no cartório e eu não tenho Ela é simplesmente minha amiga, vai continuar sendo, gosta de você ou não É, eu tô dizendo, você nunca faz nada por mim mesmo Amelinha, eu faço o que você quiser sempre Mas eu não vou terminar uma amizade por causa de um ciúminho infundado Então diz que eu sou a pessoa mais importante da sua vida Vai, fala isso Fala que eu sou a pessoa mais importante da sua vida Se você me fala isso com todas as letras Eu acabo com a discussão Eu sou a pessoa mais importante da sua vida? Não, Amelinha, você sabe que não Meu filho é a pessoa mais importante da minha vida Ele tá à frente de qualquer pessoa que possa existir nesse mundo Enquanto isso eu não posso fazer nada É minha realidade, eu sou pai, ele é uma criança e ele precisa de mim O Felipe é a coisa mais importante da minha vida Então você pega o seu filho e você vai embora daqui O Felipe é a pessoa mais importante da minha vida Então surpresa quando você me comprou para o jantar Eu só não gostei muito do lugar, né? Você sabe que eu não me dou com a dona desse botequim Na verdade o que eu quero conversar com você Quer dizer, o que eu quero te propor É um pouco mais sério Tá bom, fala, tô morrendo de curiosidade O que você quer conversar comigo? O que você quer me propor? Tá lembrada desse anel? Você não podia ter feito isso Na minha casa? Você que não podia fazer isso comigo? Você que não podia fazer isso comigo? Eu quero ir embora, Edu Tudo bem Ah, ela quer ir embora? Se você prefere ela do que eu Então, ó, toma essa droga Acabou o noivado É isso que você quer, então acabou Você guardou esse anel? Por quê? Você não quer se casar comigo? Edu Eu sempre soube que você ia voltar pra mim É, Melina, na verdade eu tô querendo me casar com você pelo meu filho É, eu acho muito difícil, José Bonifácio Me dar a guarda do meu filho se eu não estiver casado com você, né? Na verdade, não é por nós É pelo Felipe Tá tudo certo, Edu Eu sei disso tudo Você não se preocupa, não Tá, mas eu não amo você Tudo bem? Você pensa que você não me ama O que existe entre nós não é racional É, do seu lado eu sei que não Edu, não importa o que você me diga Tem algo de... Eu não sei Tem algo de especial entre nós dois Não, eu só tô te falando isso porque quase todo mundo sabe que eu amo a Clara, né? Nossa Que pedido de casamento mais romântico Desculpa Isso não Ô, Melio, o bar lá em cima tá cheio e você aqui embaixo escondido Ô, Dano Esmeralda, só minha desculpa, viu? Eu dei uma fugidinha, uma escapadinha só, mas... É só pra dar de mamar pra mamar